E a Cabo Verde Airport está a modernizar as suas infraestruturas. As obras estão a decorrer dentro do programado nos aeroportos Nelson Mandela e a Milker Cabral. Estão a ser feitas as obras da pista do Internacional e a Milker Cabral está a ser completamente renovada. Neste primeiro momento o investimento é de 80 milhões de euros e as obras contemplam os aeroportos da Praia, Sal, São Vicente e Maio, mas num horizonte de 4 ou 5 anos abrangerá os restantes aeroportos. Jorge Benchimol, PCA da CV Airports, garante que as obras decorrem conforme o programado. Nós vamos ter obras em todos os aeroportos. As obras, como eu disse, estão a decorrer dentro do que estava programado. A pista do Sal está neste momento a ser completamente renovada. As obras do Terminal do Sal, as obras do Terminal da Praia, portanto, obras do lado ar, portanto, há muita coisa que não se vê, mas há muito trabalho já executado e tudo a decorrer de acordo com o que nós perspectivamos. No Sal é visível o avanço das obras no Terminal do Aeroporto a Milker Cabral e, de acordo com fontes próximas da CV Airports, a asfaltagem da pista e outras intervenções decorrem a bom ritmo. O Príncipe vai acolher a reunião dos ministros do Turismo da Cplp. Uma das propostas que Cabo Verde leva para esta reunião será a extensão da mobilidade laboral no seio da comunidade. Cabo Verde marcará presença, mais uma vez, na reunião dos ministros do Turismo da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa, em que, basicamente, os governantes irão discutir a estratégia do turismo dos sete países e um elemento cada vez mais que preocupa a todos, que é a questão da capacitação da mão de obra. Nas vésperas da sua partida para Santo Mé, Carlos Santos disse que vai propor na reunião prevista para amanhã quinta-feira a extensão do acordo da mobilidade laboral. Cabo Verde, como sabem, já tem um acordo assinado de mobilidade laboral com Portugal. Nós estaremos, propriamente, a apresentar, junto dos outros parceiros, as nossas ideias e propostas sobre a extensão desse acordo a todos os países, principalmente os nossos países amigos africanos, da língua oficial portuguesa. Para o governante, o objetivo é demonstrar a importância que o turismo tem na economia cabo-verdeana e também apelar cada vez mais aos parceiros a tirar proveito deste setor, que tem um efeito multiplicador muito grande. Em todos os fóruns que nós participamos, temos estado a considerar que este pode ser um excelente instrumento de combate à pobreza. E essa é uma das mensagens que nós queremos deixar, para além de outras propostas que nós iremos levar para este encontro. A 12ª reunião dos ministros do Turismo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa vai decorrer, na quinta-feira 31, em Santo Mé, subordinada ao tema Turismo Sustentável e Inclusivo, Desafios e Oportunidades na Cplp.